Se tu vês a luz do céu em meu olhar Algo que as riquezas não podem comprar A explicação é fácil, seu valor inestimável Contigo quero então compartilhar Deus vive, eu sei, Ele me ama Ele escuta e responde a oração Eu sei também que o Seu Filho por mim morreu E assim podemos receber a salvação Posso beber da água viva E ao beber nunca mais sede sentirei Ao estudar suas palavras Perfeita fé terei Suas promessas eu receberei Se no meu semblante amor tu podes ver E uma paz que não consegues entender Com o coração aberto A resposta está por perto Dessa verdade vou testificar Deus vive, eu sei, Ele me ama Ele escuta e responde a oração Eu sei também que o Seu Filho por mim morreu E assim podemos receber a salvação Posso beber da água viva E ao beber nunca mais sede sentirei Ao estudar suas palavras Perfeita fé terei Suas promessas eu receberei Deus vive, Deus vive, eu sei, Ele me ama É minha luz e minha força pra seguir E com todo fervor Meu testemunho eu canto Tu é meu louvor